Foi divulgado o balanço da Operação Carnaval realizada pela Polícia Rodoviária Federal. Segundo a Força de Segurança, houve aumento no número de acidentes e mortes nas rodovias, mas queda nos flagrantes de infração. Eu converso então com o Lucas Alves, o repórter Lucas Alves, que tem uns detalhes. Lucas, boa tarde para você. Boa tarde, Saulo. Boa tarde a todos que estão ligados no Balanço Geral dessa sexta-feira. É isso mesmo. A Polícia Rodoviária Federal registrou esse recesso do dia da sexta-feira, dia 9, até a quarta-feira de cinzas, dia 14, fez este balanço e identificou e prestou também, divulgando os índices. Vou pedir ao meu cinegrafista, o Elton Cunha, que possa mostrar que a BR-116, onde nós estamos, é próxima ao posto da Polícia Rodoviária Federal. E aí, nisso eu vou dando as informações também, Saulo. Foram registrados 1.223 ocorrências ao longo desses seis dias de operação, o que representa um aumento de 10% em relação ao mesmo período de carnaval do ano passado. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, Saulo, 85 pessoas perderam a vida em acidente de trânsito nesse tempo, enquanto que na última operação de carnaval, no ano passado, foram 80 pessoas. As ações, Saulo, tiveram como foco o combate a condutores que dirigem tendo consumido bebidas alcoólicas. Assim, foram 1.867 motoristas autuados por dirigirem sob efeito de álcool ou por se recusarem a fazer o teste do bafômetro. Já no ano passado, foram autuados 49 pessoas a mais do que neste ano. 138 motoristas, Saulo, foram presos por dirigirem sob efeito do álcool. O número é maior no ano passado, que foram 31 condutores a mais também presos no mesmo período de carnaval do ano passado. Olha, Saulo, além das repressões da polícia em favor da segurança no trânsito, ela também enfrentou, claro, a criminalidade, né? E assim foram apreendidas 144 pessoas por diversos crimes, 20 armas também foram apreendidas pela polícia. 2.264 quilos de maconha e 1.269 quilos de cocaína foram encontrados também nas operações da Polícia Rodoviária Federal e também foram apreendidas. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, Lucas, pelas suas informações aqui no Balanço Geral.